A gente segue com a notícia. Um comerciante de 23 anos foi preso nesse fim de semana por embriaguez, desobediência à ordem de parada e por bater na viatura da Polícia Rodoviária Federal. A situação aconteceu na madrugada de sábado na BR-060 em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A PRF ordenou que o carro parasse num Honda Civic, no caso, mas o motorista desobedeceu. E na tentativa de fuga, que durou 5 quilômetros, o motorista realizou manobras arriscadas na pista, quase colidindo com veículos que vinham no sentido contrário. A polícia efetou vários disparos no pneu traseiro do veículo e o carro só parou quando bateu na lateral da viatura. O bafômetro acusou que o condutor estava embriagado. Ele foi preso e encaminhado para a central de flagrantes do município. Ele vai responder por embriaguez ao volante, direção perigosa, desobediência à ordem policial e dano qualificado à viatura.